O tema dos sermões dos dois cultos de hoje, deste domingo, é o mesmo. Cartas vivas de Deus. A expressão que uso com o título dos sermões, na verdade, foi inspirada na passagem que aí está, na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu à comunidade de Corinto, no capítulo de número 3, versos de 1 a 4. Mas também, eu confesso, durante estes últimos dias, eu ouvi por muitas vezes, uma canção que também traz este mesmo título, uma canção do Tales Roberto. Mas eu quero convidar você a leitura deste texto, neste momento. O texto sagrado vai dizer assim, Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação, para vocês, ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério. Escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Esse é o texto bíblico. Houve um tempo, em que muita coisa era dita através de cartas. É impressionante porque existem cartas das mais diferentes, não é? Eu espero que não seja politicamente incorreto, por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 3. Estava primeiro Coríntios? Foi? Obrigado, Thaís. Então, a todos que estavam atentamente acompanhando e sem encontrar o texto sagrado, vão para 2 Coríntios. Eu vou demitir, como já disse outras vezes, mas não tive coragem ainda de fazê-lo, o digitador, que é este que vos fala. Ok. Mas, como eu disse, houve um tempo em que muitas coisas eram ditas através de cartas. E era interessante, não? Quando o correio passava na rua, passava lá na frente, e você já ia para o portão, e qual era a pergunta que você fazia? Tem quarta para mim? Tem carta para mim? E aqueles que alimentaram, viveram relacionamentos à distância, namoram à distância, sabem muito bem o que estou a dizer. Havia uma coisa chamada máquina de datilografar. E algumas cartas eram feitas ali. E o impressionante é que você digitava e imprimia ao mesmo tempo. Bem diferente de hoje, não é? Bem diferente de hoje. Mas aqui, aquela feita à mão, não é? Escrita, com letra cursiva. E algumas ainda eram perfumadas antes de serem colocadas no envelope. Querem ver só? Eu vou fazer só uma pesquisa. Alguém, por acaso, em algum momento de sua vida, recebeu uma carta perfumada dentro de um envelope? Levante a mão. Eu não disse que tinha gente assim aqui? Pois bem, houve muito tempo assim. Eu espero que não seja politicamente incorreto, por exemplo, dizer que existe aquela que a gente chama de carta branca. É quando a gente autoriza alguém a fazê-lo. Olha, você tem carta branca. Carta branca. Carta aberta. Dia desses eu escrevi uma carta aberta aos médicos. Carta de alforria. O sonho daquele que era escravo. Carta de divórcio, que tantas vezes aparece no texto sagrado. Carta de apresentação. Carta de crédito. Ah, não sei quem é que está participando de consórcios. Doido para receber a sua carta de crédito. Mas de todas as mais famosas, sem dúvida alguma, foram as cartas de amor, ou são as cartas de amor. E por falar nisso, trouxe aqui um texto que já compartilhei com os irmãos, de Fernando Pessoa, mas assinando pelo nome de Álvaro de Campos, o heterônimo dele, quando ele dizia o seguinte, deixe-me passar para que você possa acompanhar comigo. Ele dizia o seguinte, todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevi em meu tempo cartas de amor, como as outras, ridículas. As cartas de amor, se amor tem de ser ridículas. Mas, afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor, é que são ridículas. Não fui eu quem escrevi. Se você nunca escreveu uma carta de amor, não se sinta ofendido pelo pastor. Mas eu insisto, sabem? Que houve um tempo em que, através das cartas, sentimentos, decisões, às vezes até com o selo daquela autoridade, se tornavam instrumentos, instrumentos de mensagens das mais diferentes. Eu separei aqui três exemplos, de três cartas mencionadas no Antigo Testamento. Eu vou ler o teor da carta, e eu não sei se você vai conseguir identificar quem foi o autor e quem era o destinatário. A primeira carta foi escrita dizendo assim, Decretem um dia de jejum, e ponham Nabote sentado num lugar de destaque entre o povo, e mandem dois homens vadios sentar-se em frente dele, e façam com que testemunhem que ele amaldiçoou, tanto a Deus quanto ao Rei. Levem-no para fora, e apedrejem-no até a morte. Alguém sabe quem escreveu esta carta? Jezabel. E ela escreveu usando o nome do marido, o rei Acabe. Foi através desta carta que ela conseguiu satisfazer o desejo do rei, de ter a vinha de Nabote. Foi através de uma carta. Uma carta que levava uma mensagem de morte. Uma segunda carta, essa eu acho que vai ficar ainda mais fácil. Uma carta que foi enviada e aparece em 2 Samuel 11. Diz assim, ponha Urias na linha de frente, e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Lembram-se quem escreveu esta carta? Davi escreveu esta carta. Ele escreveu para quem? Alguém sabe o nome do comandante, do general dele na tropa? Joab, muito bem. Gente, eu gostei disso, viu? Eu gostei disso. Escreveu para Joab. E mais uma vez, uma sentença de morte. Foi através desta carta, que todo aquele plano de Davi, de tomar depois Batseba como esposa, de tentar encobrir o que havia acontecido, veio a cabo. Mas cartas também, em alguns momentos, trazem mensagem de esperança. E eu também não sei se você vai reconhecer quem é o autor, ou quem foi o autor desta carta. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam dos seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos. E tenham suas filhas em casamento. Para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Se eu passar o próximo slide, vai aparecer a referência. Quem é o autor desta carta? Jeremias. Ele está escrevendo para quem? Para o povo de Israel, que está no cativeiro. Tomado pelo desânimo e pelo desgosto de estar longe de casa. Gente que desisteu de viver. Que não queria mais saber absolutamente de um propósito para a existência. Gente que agora não queria nem mais que os seus filhos se casassem. E aí ele diz algo. Observem que palavra ele diz ao povo de Israel. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. E orem ao Senhor em favor dela. Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Eu sei que cartas elas são assim. Podem ser mensageiras de morte. Mas também podem ser mensageiras de esperança e de vida. E quando eu penso que Deus nos tornou como que cartas. Quando ele me chama e chama você de carta viva. Isso é tão forte não? Isso é tão forte. Eu disse a você que durante esses dias eu fiquei pensando em uma canção que eu ouvi e escutei inúmeras vezes. E tem um momento que o Tales Roberto na sua canção ele diz assim. Eu quero ser uma carta. Carta viva de Deus para o mundo. Que os homens leiam e se apaixonem por ti. Eu quero ser uma carta. Carta viva de Deus para o mundo. Que os homens leiam e se apaixonem por ti. Escreve essa carta do seu jeito. Apago os meus rascunhos, eu aceito. Os seus processos quero me tornar. Carta viva de Deus. Eu era a morte, ele a vida. Eu sou o papel, Cristo a tinta. Que mudou a cor da minha história. Escreveu com o seu próprio sangue. Um capítulo novo. Quando eu pensei que era o fim. Ele começou. Carta viva de Deus. Carta viva de Deus. Escute. Eu faço de você, carta viva. Eu vou te enviar pra todo mundo. Que os homens leiam e se apaixonem por mim. Escrevo a sua vida do meu jeito. Apago os seus rascunhos e defeitos. Você é um projeto meu. Carta viva de Deus. Carta viva de Deus. Você era a morte, eu sou a vida. Vou ser o papel, eu a tinta. Eu tô mudando a cor da sua história. Escrevendo com o meu próprio sangue. Carta viva de Deus. Você pensou que era o fim. E eu comecei. Carta viva de Deus. Carta viva de Deus. Carta viva de Deus. Eu não sei, exatamente não sei, o que é que as pessoas leem através de sua vida. Mas a certeza que eu tenho é que quando leio as cartas que Paulo escreveu à comunidade de Corinto, as duas cartas, o que eu percebo é que aquele homem estava marcado por uma enorme dor. O que eu chamo aqui de dor da rejeição. Talvez de todas as dores que um homem, uma mulher possa experimentar, talvez essa seja a mais atroz, a que mais incomoda. A dor de ser rejeitado quando se deu amor, a dor de receber um obrigado quando se fez tudo o quanto podia. A dor de ser ignorado quando você sempre se fez presente. A dor de ser esquecido, completamente esquecido, apesar de ter escrito uma história de anos. É olhar para trás e ver quanto tempo, quanto empenho, quanta dedicação. E hoje ele sequer me liga, sequer fala comigo. Acha que tudo que conquistou foi fruto do seu trabalho. Parece que eu nunca existi na vida daquele homem, ou na vida do meu filho, ou na vida da minha filha, ou na vida da minha esposa. É nestas horas, que eu lendo aquela carta, eu percebo que algumas cartas elas são escritas assim, como diz o apóstolo Paulo. Com aflição, com angústia e com lágrimas. Ele diz isso. Eu escrevi com aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas. Mas eu fico impactado, sabe irmãos? Porque isso que acabo de ver, isso que acabo de ler, aflição, angústia, lágrimas, normalmente tornam as cartas ainda mais poderosas. Eu não sei se você já observou isso. Canções que são compostas em meio a dor, a aflição, a angústia, as lágrimas, elas são tão marcantes. Poesias, sermões que são pregados em meio a tudo isso. E eu fico impressionado, porque se Paulo diz, que as cartas que ele escreveu a Corinto, foram marcadas por muita dor. Você consegue lembrar, ou vou fazer essa pergunta de uma outra forma. Qual é o texto bíblico escrito pelo apóstolo Paulo, que mais lhe impressiona pela sua beleza? Qual é o texto? Alguém pode me dizer? Primeiras Coríntios 13, alguém concorda com ela, de que é um dos textos mais belos? Você consegue perceber, que o capítulo mais lindo escrito pelo apóstolo Paulo, foi escrito para esta igreja? Você já imaginou o que é que está por trás disso? Eu entregar para aquele que tem me hostilizado, o que eu tenho de melhor, de mais precioso? Eu vou falar de amor para ele? E então ele escreve um texto que já se transformou em música, que já se transformou em texto de histórias, de reflexões, das mais diferentes. Das mais diferentes. É por isso que eu volto a dizer, não despreze as cartas que são escritas. Mesmo com dor, mesmo com tristeza, mesmo com angústia, com lágrimas. Paulo percebeu que estava sendo tratado sem amor por aquela igreja, pela igreja de Corinto. E é tão curioso, porque se você tiver a curiosidade de ler estas cartas, você vai perceber que eram coisas simples que ele estava colocando diante da igreja. Em 1 Coríntios capítulo 9, ele vai dizer assim, não temos nós o direito de levar conosco uma esposa a crente, como fazem os outros apóstolos. Os irmãos do Senhor e Pedro, estão percebendo o que é que ele está dizendo? Será que quando eu for aí, eu não posso levar ninguém comigo? Os outros apóstolos fazem isso? Por que vocês me tratam assim? Por que os outros podem? Por que o pai de suas amigas, a mãe de suas amigas? Por que os filhos da minha tia, por que os outros? Sempre os outros, por que sempre os outros? Eram coisas tão simples. E na continuação do texto bíblico, ele diz também, faz uma outra pergunta. Ou será que apenas eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar para termos sustento? Percebam, ele está dizendo, olha, todos os outros são abençoados por vocês, são sustentados por vocês. Mas somente eu e Barnabé, nós não temos esse direito, nós somos diferentes. Por que nós estamos sendo tratados desse jeito? Por que? E eu quero só lembrá-lo, lembrá-lo aqui, foi Paulo quem plantou aquela igreja na região de Acaia. Foi ele que começou a pregar o Evangelho naquela cidade, ele foi o pai daquela congregação, ele acompanhou aquela gente desde o início, desde o início. Há um outro momento, em 2 Coríntios 10, que ele diz, alguns de vocês dizem as cartas deles são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona, e a sua palavra é desprezível. Eles provavelmente estão aqui, estabelecendo um paralelo entre Paulo e outros pregadores, pregadores carismáticos, a semelhança de Apolo, gente que falava, que fluía a palavra, sabe, que contagiava a congregação. Mas Paulo parecia não ter esse mesmo domínio de palco, parecia não ter essa veia, ou este dom de ser um animador de auditório. Ele vai adiante dizer algo também bem interessante, no capítulo 11 da segunda carta, tem uma frase que ele usa, que diz assim, Todavia, eu não me julgo, nem um pouco inferior a esses super apóstolos. Você já percebeu que às vezes nós somos comparados com aquele que é o super administrador, aquele que é o super estudante, aquele que é o super filho, super filha, super irmão, super pai, super mãe, e a gente vai sendo sufocado por tudo isso. Ele disse, olha, eu parei de avaliar a mim mesmo, a partir desta visão, a partir disso que é tão nocivo, que destrói. Ele está dizendo claramente, eu não me julgo, nem um pouco inferior, eu sei que eu não fui uma testemunha ocular, eu sei que eu não estava entre os doze, eu sei que eu não andei com Jesus, mas eu não me considero inferior, não me considero inferior, porque o que faz diferença, na vida de um homem e de uma mulher, é a presença do Espírito Santo de Deus. Você foi criado a imagem e semelhança de Deus, não esqueça isso. E lá está o apóstolo Paulo, nos mostrando que mesmo numa situação como aquela, escrevendo para uma igreja que parecia tratá-lo com tanto desdém, aquele homem permanecia amando. Ele não desistia, simplesmente ele não desistia, da igreja em Corinto. É por isso que a ideia de desistir de Deus, desistir de você, desistir da vida, desistir de quem você ama, ela precisa ser abandonada. Talvez você esteja a semelhança do apóstolo Paulo, passando por situações semelhantes. Mas não se engane, não se engane, não se engane. Eu quero ser uma carta Carta viva de Deus Pro mundo Que os homens leiam e se apaixonem por ti Escreve essa carta do seu jeito Apaga os meus rascunhos, eu aceito Os seus processos quero me tornar Carta viva de Deus Eu ia contar essa história, mas eu disse a Cláudia que não, que eu queria ouvi-la contar Porque aconteceu com ela, durante o tempo em que vivemos as nossas angústias e dores e lágrimas também Ser carta viva de Deus Quando a situação é muito difícil Ser uma carta que demonstre esse amor Que demonstre paciência, resiliência É muito complicado E se falando, e quando falamos de rejeição A rejeição é como uma pedrinha em uma água parada Ela não afeta só aquele que foi rejeitado Ela afeta A família Ela afeta Os amigos Ela afeta Os iguais E aí Ela vai Ferindo Ela vai Magoando Uma série de pessoas Uma série de De cartas Que foram escritas por Deus Quando a gente estava lá Acho que no quarto dia De internação de Davi Um médico e uma médica Me procuraram pra dizer Nós vamos transferir Davi Para a UTI geral Parecia que eu não estava ouvindo aquilo E eu disse Como? E eles disseram Repetiram Nós vamos transferir Davi Para a UTI geral Davi estava na UTI pediátrica E eu disse Mas Doutor O que houve? Porque Davi vai para a UTI geral E a resposta que ele me deu foi Porque Davi é muito grande E eu não entendi Eu disse Mas quando eu entrei aqui com ele Disseram Essa UTI É até 14 anos E Davi Continua com 14 anos É 14 anos de crianças baixinhas É assim O 14 anos Maior não pode ficar aqui E aí eles ficaram Conversando Conversando entre si E eu Saí daquele lugar Não fisicamente Eu disse Oi Deus Me ajuda agora Porque eu não quero Fazer nada Que não seja De acordo com a tua vontade Eu não quero Ser motivo Para que essas pessoas Saiam daqui E digam Oh não é crente? E fez isso Disse isso Disse aquilo outro E eles ficaram por ali Depois se afastaram E eu disse Senhor me dá sabedoria E me ajuda Para eu não chorar Eu pedia muito a Deus Para eu não chorar Em diversas circunstâncias Eu disse Senhor segura Me ajuda Para eu não chorar E aí Demorou um pedacinho Eu Fiz assim Eles entraram de novo Lá no quarto E Eu disse assim Antes de vocês decidirem Eu queria contar um pouquinho O rapazinho da nossa história Aqui Sem entender muitas coisas As escolas Desistiram dele Muitas Nenhuma Nem duas Não tem vaga Aqui não pode Ele é um autista Muito severo Sabe esse rapazinho Que está aqui Ele tem uma família E ele Tem irmãos e irmãs Que nunca desistiram dele Dizer que Davi vai sair daqui Porque ele é grande É esconder O fato de que Eu não sei cuidar De uma criança Com terra Por isso eu vou botar pra lá Eu vou Mandar pra outro lugar Porque Eu não sei o que fazer Sabe irmãos Eu só olhei Para os dois E disse Doutor Fulano Doutora Fulana Vocês agora Depois que escutaram A história Pode escolher O lado Que vocês querem ficar Se querem ficar Do lado daqueles Que rejeitam E desistem Manda Davi Pra UTI geral Mas se o senhor Quer E a senhora Querem Ficar conosco A gente tem A oportunidade De mudar Somente Aqui Na Unimed No nosso No nosso momento Aqui Mas quem sabe Eu levo essa história Pra outro lugar Você leva essa história Pra outro lugar E a gente consegue Aumentar o número De pessoas Que Não desistem Do amor Do diferente Do que sofre Do que Tem pouco Do que não tem nada A gente Todos os dias Como cartas Vivas de Deus Nós temos a oportunidade De escolher Se queremos Fazer parte Do Daqueles que São cartas De rejeição Ou daqueles Que são cartas De acolhimento Eu quero ser Uma carta Carta viva De Deus Pro mundo Que os homens Leiam e se apaixonem Por ti Escreve essa Carta Do seu jeito Apaga os meus Rascunhos Eu aceito Os seus processos Quero me tornar Carta viva De Deus A Cláudia pediu Para eu continuar A história Davi não saiu Da UTI pediátrica E lá ele permaneceu Até o momento Em que recebeu alta Foi para o quarto E depois do quarto Para a casa Da irmã mais velha E depois Para a nossa casa E esta cadeira de rodas Que eu imaginei Que precisaríamos Usá-la ainda Por muito tempo Ela logo foi Deixada de lado Logo foi deixada de lado Lá estava O apóstolo Paulo Apresentando As indagações De sua alma De seu coração No segundo verso Eu não sei se você Recorda Mas ele faz Duas perguntas Ele diz Aliás o primeiro E o segundo verso Será que com isso Estamos Começando a nos Recomendar A nós mesmos Novamente Porque nos versos Anteriores Do capítulo 2 Ele fala sobre A relação entre eles Ele e a igreja em Corinto Menciona várias situações Que foram vividas Ele diz Será que eu preciso Fazer tudo isso de novo? Será que tudo isso é necessário? E depois ele faz Uma segunda pergunta Ele diz Será que precisamos Como alguns De cartas de recomendação Para vocês Ou da parte de vocês? Essa expressão aqui Cartas de recomendação Tem a ver com a prática Muito comum Na igreja primitiva Aqueles que eram missionários Eles se deslocavam Para essa Para aquela cidade E como não havia Estrutura de apoio De hospedagem Eles precisavam Ser acolhidos Pelas suas igrejas Pelas igrejas Eles eram desconhecidos Naquele lugar E o que acontecia? Alguém Mandava uma carta Junto com aquele missionário Dizendo Olha Ele é nosso missionário Sim Para que os irmãos Daquela comunidade Pudessem hospedá-lo E Paulo diz Eu não sou estranho Vocês me conhecem Será que alguém Vai precisar me apresentar A você? Quando foi que nós Ficamos estranhos? Será que você Até hoje Não percebeu O quanto eu amo? Será que até agora Você não percebeu Que o que eu falo É verdadeiro? Eu não me sinto Eu não me sinto Digno de sua confiança Parece que sempre Há uma suspeita O apóstolo Paulo Está falando Sobre o que de fato É necessário E eu resolvi Fazer a minha Lista de perguntas Em cima Dessa expressão Será que Precisamos Será que Precisamos Realmente Perder E quando eu falo Aqui é de perder Para a morte Viu irmãos Será que nós Precisamos Realmente perder Para Perceber o valor Daqueles que estão Ao nosso lado E se não Querem pensar Na morte Pensem No fim Da relação Pensem No dia Em que ele Bateu a porta De casa E não voltou Nunca mais Que seu filho Foi viver Longe Mas a casa Ficou de portas Cerradas Fechadas Sua filha Será que Nós precisamos Passar por isso? Eu continuei A fazer as minhas Perguntas E eu comecei A perguntar Será que Nós precisamos Adoecer Para mudar Os nossos hábitos E começar A cuidar De nossa saúde? Será que Isso é necessário? Será que Isso é realmente Necessário? Chegar ao fundo Do poço? Chegar a uma situação Onde alguém Diga, olha Não tem mais Tratamento Para isso E aí você Começa a se culpar Eu poderia ter Feito isso Deveria não Ter feito aquilo Será que Precisamos Realmente Cair Para descobrir O tamanho Da dor Que causamos E que podia Ter sido Evitada Eu tenho Encontrado Gente Dizendo isso Deixe-me Deixe-me Bater a cara Desculpa a expressão Deixe-me Bater a cara Deixe-me Sofrer Deixe-me Cair Porque é só assim É que eu vou Aprender Não precisa Ser assim Não precisa Ser assim Depois Depois eu continuei A me perguntar Será que Precisamos Passar Por cima Das pessoas Fugir Da vontade De Deus E abrir mão De princípios E valores Em nome Dessa tal Felicidade Eu quero ser feliz Eu mereço Ser feliz Deus está Muito mais Preocupado Com a sua Santidade Com a sua Salvação Com o seu Testemunho Me desculpa Dizer isso Do que Com a sua Felicidade Essas coisas Importam Muito mais Para Deus Do que você Imagina Mas será que A gente Precisa Isso Atropelar As pessoas Passar por cima Ignorar Em nome De uma Felicidade Que o outro Está chamando De tristeza E de dor Eu não posso Chamar de felicidade Aquilo que está Sendo motivo De dor Na vida Das pessoas Que eu mais amo E deixe-me Ainda lhe perguntar Será que Nós precisamos De tanto mesmo Será que A gente precisa De tanta coisa Será que A gente precisa Daquele Guarda roupa Tão cheio Daquela sapateira Tão cheia Daqueles eletrônicos Todos Será que Tudo isso É condição Para ser feliz Será Eu continuo A pensar Nisso E a partir daí Eu comecei A fazer uma oração Sabem Eu disse Senhor Nos livra Deus nos livre De escolher Como fez a igreja Lá em Corinto A performance E não o caráter Aquela igreja Se iludiu Com gente Lideranças Performáticas Aquela criatura Capaz de Arrebatar De fazer Com que as pessoas Atrair A atenção De todos Às vezes Nós estamos Muito mais Preocupados Com a imagem Do que Com a pessoa E aí Desenvolvemos Comportamentos Dos mais diversos Que são agradáveis Aos outros Mas que não Representam Aquilo que de fato Nós somos A igreja Lá em Corinto Fez isso Tem muita gente Escolhendo Alguém para viver O resto da vida Muito mais Em função Da aparência Da imagem Do que Daquilo que a pessoa Realmente é E pior ainda Quando começam A fazer escolhas Em função De uma estabilidade Financeira Que poderão ter Depois de casados Deus nos livre De escolher O engano E abrir mão De tudo Que Deus Nos ensinou Ao longo Da história Aquela igreja Conheceu O apóstolo Paulo Viu a dedicação Daquele homem Um homem Que escolheu Eu não vou trabalhar Para não ser pesado Para vocês Um homem Que passou Algum tempo Ali Ensinando Pregando Vivendo com eles Convivendo com eles Aí de repente Aparece um missionário Intinerante Vindo lá de Jerusalém Com uma carta De apresentação De outros líderes Da igreja E ele começa A desfazer Tudo que o apóstolo Paulo ensinou Começa a dizer Que o apóstolo Paulo não foi Uma testemunha ocular Destruindo o ministério Daquele homem O apóstolo Paulo olha Para aquela igreja E diz Eu não consigo entender Depois de toda Nossa história É isso que você Vai fazer? Depois de tantos Anos vividos Você Eu vou falar Irmãos Depois de tantos Anos de casamento Você vai trocar A sua esposa Que envelheceu Ao seu lado Por uma menina Que talvez nem esteja Apaixonada por você Mas por aquilo Que você tem Desculpe-me ser tão claro Mas como eu já disse Alguns Eu já cheguei Aos 60 anos Eu não tenho Muito tempo Hoje Para fazer voltas E arrudeios Cuidado para não Escolher o engano Sabe E esquecer Quem dividiu Com você Só tinha um pão Sabe Só tinha um ovo E sabe o que Essa gente fazia Dava o melhor Para você E quando você Perguntava Não quer comer Não estou com vontade Agora Mas era porque Não tinha suficiente Para os dois Seu pai deve ter Feito isso Muito por você Rapaz Sabe Você que hoje Está concursado Está vivendo Uma situação Olha para trás E vê quem Deus Usou para abençoar A sua vida Em trabalhos Que Consumiram Horas e horas De dias e dias De desgaste físico Para que hoje Você tivesse Essa situação Mais confortável Deus nos livre Irmãos De escolher As palavras E os discursos E não As atitudes Aquela gente Estava Sendo envolvida E o apóstolo Paulo disse Olha eu nunca Tratei vocês Dizendo aquilo Que vocês Queriam escutar Todas as vezes Que preguei Eu preguei Aquilo que estava Na palavra Eu fui fiel A palavra E as vezes A gente paga Um preço altíssimo Por ser fiel A palavra É um preço Muito alto Irmãos Por isso Deus nos livre De escolher Um mundo E abandonar A Jesus Deus nos livre Irmãos O amor Ele precisa Prevalecer É por isso Que depois De todo Esse desabafo Depois De dizer Essas coisas Fazer Todas Essas perguntas Que ainda Ecoam No versículo 2 Paulo Olha para a igreja E escreve Dizendo assim Vocês mesmos Vocês mesmos Pelo consomem Pelo consomem meu coração, quem é que está escrito no seu coração? Por quem que você tem sentido as mesmas dores que o apóstolo Paulo? E ele disse, olha é uma história conhecida, é uma história lida por todos, vocês são cartas vivas, cartas vivas de Deus. Eu fiz uma pergunta lá no início, que tipo de carta você tem sido, não foi? Lembra-se disso? Quando os homens lhe conhecem, sabe? Quando as pessoas lhe conhecem, quando abrem o envelope para ver o que existe dentro, o que é que tem lá escrito? Quando você revela aquilo que está na sua alma, no seu coração, qual é o tesouro que você carrega? Eu quero sugerir que neste momento você feche seus olhos e converse com Deus, se ele ainda precisa apagar alguma coisa que foi escrito pela sua mão e não pela mão dele, em nome de Jesus nesta hora, diga Senhor faz isso. Eu sou quarta viva tua meu Pai, eu quero que quando as pessoas leiam a minha vida, vejam as minhas atitudes, escutem as minhas palavras, elas possam, como diz a canção, se apaixonar por ti. Peça isso a Deus, que a sua palavra seja sempre uma palavra de edificação, uma palavra de salvação, uma palavra de bênção. Peça isso ao Senhor. Se porventura lá atrás você escreveu no coração de alguém, alguma mensagem, alguma palavra de dor, ainda dá tempo de restaurar, acredite nisso, ainda dá tempo de restaurar, Deus escreve uma carta nova, Deus apaga com o sangue de Jesus, tudo quanto foi escrito até aqui, uma nova história há de ser escrita na sua vida. Ore e converse com Deus neste instante.